Olá minha gente, meu povo querido do YouTube, vou aqui esse vídeozinho aqui para mostrar para vocês como está a nossa plantação de cheiro verde. Muita chuva aqui na cidade, na região, no Nordeste, especificamente aqui no estado do Ceará, na Serra da Ibiapaba, e nós plantamos coentos e acabou perdendo tudo por conta da chuva. Está mostrando para vocês. Muita chuva a gente não tem aquela cobertura, não tem a proteção, a estufa para cobrir, aí acabou perdendo. Mas está bom, Deus é bom, Deus é grande e a vitória nossa vai dar tudo certo. Então vamos lá mostrar para vocês. E a gente, para ver, o prejuízo não é grande não, é pequeno. Mas perdemos, os clientes pedindo, querendo, mas não tinha para fornecer porque a chuva queimou tudo. Então vou mostrar para vocês. Eu tinha até feito mais um canteirinho, mas vou parar agora e não vai dar. Essa cebolinha aqui ó, essa cebolinha foi transplantada até em poucos dias, acho que uns 15 dias, né. Eu corto ela tudo baixinho aqui ó, olha como já está bonita. Está se desenvolvendo bem. Cebolinha nova, boa. Aqui eu sameei mais um pouco de coentos, está com uns 4 dias, foi sameado. Meus canteiros são de 12 metros, mas eu resolvi fazer só com 6 metros. Olha lá, está até de fora aqui a semente, cobrir ela um pouquinho. Essa parte aqui a palha não pegou em cima. Eu fiz só até aquela metade. Não vou plantar mais agora, enquanto não passar chuvas. Essa aqui eu tirei esse agora, mas eu não plantei mais ainda. Só pus o calcário, apliquei o calcário. Eu vou esperar, mas não vou plantar agora não, esperar passar chuva. Agora minha gente, olha a sua situação que está esse coentro. ó, ele até está levando para o cliente ontem, mas não deu para tirar. Olha só, vou tirar aqui um pouquinho. Nem chegou a crescer muito ainda e a chuva já veio. Olha só, aqui na sombra, olha como que ele está. Não tem como mandar uma verdura dessa para o cliente, né. Então, olha o canteiro todinho. Eu tirei quinta, quarta-feira, eu ainda consegui tirar sem maço. E foi ó, tirando pelo meio e procurando aonde dava. Ó, um pouquinho pelo meio, procurando aonde dava para tirar. E aquela ponta ali, eu chego já lá. Mas olha só a situação. Como que ele ficou todo queimado. Aqui não aproveita nada, tudo amarelo. Isso se dá por conta, por conta da chuva, minha gente. É muita chuva aqui. Foram quatro dias de chuva direto. Então, de um ou dois dias de chuva já é suficiente para acabar com ele. Olha só, olha como que ele está aqui embaixo. Amarelou todo, todo, todo e queimou todo. São 12 metros de canteiro. Eu tiro aqui um desse por semana. Eu tirei esse aqui a semana passada. Ele dá 500 moi, cada canteiro desse. Dá 500 moi. Aí, quando eu tiro um, já tem o outro no ponto. Porque esse aqui, ó, pelo tamanho, já era para estar no ponto, ó. A altura dele. Mas não tem jeito. Olha lá. Queimou tudo, né? Mas é Deus que manda a chuva. E quando é Deus que manda, a gente tem que obedecer. E assim aí, né? Porque é Deus. Aí, tirei aqui esse pouquinho e esse pouquinho aqui, ó. Deu para fazer 100 moi em ruim para danar. Muito judiado. Até eu dobrei, multipliquei o tamanho do moi para compensar para o cliente, né? Para compensar. Aí, aqui, olha só. Olha, por esse ângulo agora. Para a gente ter uma noção aqui embaixo. Olha lá. Tudo amarelo, queimado. Então, é assim. Esse aqui vai ficar só para as galinhas. Daqui a pouco eu vou arrancar um bocado. E as galinhas comem tudo, né? Não é perdido que as galinhas comem. A gente alimenta as galinhas. Mas a gente quer vender também, né? Agora, esse daqui está novinho ainda. Olha só. Esse aqui está com 10 dias de germinado. Olha só que benção. Como ele está bonito. Está com uns 10, 12 dias de germinado. Olha onde ele vai lá. Então, vamos esperar, né? Ver se não vai acontecer. Se a chuva maneirar um pouquinho, aí a gente consegue salvar ele ainda. Esse daqui eu já fiz diferente. Esse está com uma semana de germinado. Esse aqui eu não fiz assim, ó. As carreirinhas. Olha só. Esse aqui eu já fiz tudo separado. As covinhas. Fiz os buraquinhos, os furinhos. E fui colocando as sementes nas covinhas. Umas 20, 25 sementes, mais ou menos, em cada cova. Então, esse canteiro, que tem meio de 12 metros. Esse aqui eu calculei. Ele tem 420 moe. Todo contadinho. 420. Aquele que eu falei que dava uns 500 moe. Porque ele está todo cheio assim, ó. Mas perde muito também. E assim fica mais fácil. Até melhor para colher para o cliente. Está com uma semana de germinado, né? Aí vamos ver. Se vai dar para salvar esse daqui. Se vai dar para salvar. Esse está com 10 para 12 dias. Olha o quanto está bonito. 10 para 12 dias. Daqui mais uns 15 dias, eu acredito. Que ele já vai dar até para colher. Nem que a gente colhe antes da hora. Colhe mais novinho. Sempre nasce um matinho no meio. Então, minha gente. Tudo dá trabalho. É trabalhoso. Fazer leira. Aplicar o calcário. Preparar a terra. Adubar. É prazeroso. Mas também tem isso. Olha as poças d'água aí. Não choveu hoje ainda, hein? De onde? Então, não tem como a planta resistir. E o coentro é uma planta bem frágil. Bem sensível à chuva. Olha só aqui, ó. Ó, está caído aqui ainda. Quando ele cai assim, é complicado, ó. Olha só. Olha. Mas assim, a gente vai com fé, né? Com fé em Deus. Que vai dar certo. Como mostrei nesse canteiro aqui. Está com a semana germinado. Olha só que lindo. E a gente... Vamos esperar, né? Eu queria cobrir, fazer uma cobertura com plástico. Uma altura assim, né? Tem uns dois metros de altura. Mas vai muito caro o plástico. Vai muito plástico. E a gente não está podendo fazer isso agora. Mas vai dar certo. Então, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês mesmo. Era esse canteiro, né? Como é no tempo do inverno, no tempo da chuva. Chuvas fortes. O que acontece, ó. Todo queimado. Então, né? E não é velho não, viu? Esse aqui é novo. Está com 40 dias. 40 para 43. 40 dias por aí. Então, é isso aí, pessoal. Se você ficou com a gente até aqui no vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Se tiver uma opinião, uma sugestão pra dar, né? De como a gente evitar. A gente agradece muito. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Que a glória do Senhor, a paz do Senhor esteja em nossos lá, em nossas vidas. E que Deus venha abençoar grandiosamente. Obrigado, minha gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.